E aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Edu, e hoje eu vou trazer pra vocês o nosso do patch, que é basicamente a adição de eventos e loja de pérola. Vai ser uma nota do patch bem curtinha, então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Bora pro vídeo. Bom, então antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações pra não perder nada. E se você puder compartilhar o vídeo, eu agradeço muito, que isso dá uma força muito grande pro canal. Beleza? Então a primeira coisa que tá rolando aqui são os eventos, tá? Essa nota do patch não vai ser muito grande, principalmente porque próxima semana vai vir a chegada de Odilita, tá? Com a chegada de Odilita vai ter muito, muito, muito conteúdo mesmo pra gente estar falando. Inclusive eu vou fazer um vídeo especial sobre Odilita aqui. Vai ter um vídeo também sobre algumas coisinhas que vão chegar com Odilita. Então a gente vai estar preparando aí, basicamente, pra Odilita com algumas informações que eu vou passar pra vocês. Beleza? Então durante a semana vai rolar um vídeo especial pra Odilita aí, pra vocês se prepararem. Bom, pergaminho da lua minguante de nível super alto todos os dias. Basicamente no F3 lá na parte de loja de pérolas, vocês vão em produtos recomendados, evento moeda de prata e vai estar lá por 1kk o pergaminho de lua minguante de nível super alto. Esse pergaminho aqui de lua minguante de super alto, ele dá 50% de aumento de coleta de itens por 60 minutos. Então é muito, muito bom esse item, tá? Então 30 de setembro até o dia 6 de outubro vai rolar esse evento. O próximo evento é um presente especial cada 30 minutos. Vocês vão ganhar aí do dia 30 de setembro até o dia 14 de outubro. A cada 30 minutos passados no jogo até 720, vocês vão ganhando alguns itens. Selo dourado de panto, caixa de medicamento, pergaminho de aumento de chance, mensagem abençoada, entre outros, tá ligado? O selo dourado de panto, ele é utilizado pra você juntar e pegar chacatu. Se eu não me engano são 10 selos de panto, você pega uma caixa de chacatu, a caixa de chacatu tem chance de você vir acessórios até o nível tete. Normalmente não vem, vem estilhaço, vem afiado ou duro, mas tem a chance. Já vi algumas pessoas pegando, mas enfim, é bem difícil. Outra coisa é o gasto pérolas que retornou a bênção lunar de outubro. Vai do dia 1 de outubro até o dia 31 de outubro. Então basicamente é você gastar pérolas e você vai ganhando algumas recompensas. Então pergaminho, vocês vão ganhar lá o evangelho. Confesso que isso aqui não influencia ninguém a gastar pérolas. Mas se você for gastar pérolas, você vai ganhar algumas recompensas, tá? Em 2.340 pérolas você vai ganhar a empregada de mercado, tá? E com 9.370 pérolas você vai ganhar a caixa de arma e traje premium. Vale a pena? Óbvio que não. Ninguém vai gastar 9.370 pérolas pra ganhar um traje, né? Mas se você já vai gastar isso, você vai ganhar algumas bonificações a mais. Show! Beleza, basicamente é isso. Na loja de pérolas já falamos sobre 1kk lá, o pergaminho super alto. Também tá tendo desconto de 30% no trade hípico de todas as classes. Aproveitar também o evento que tá rolando de upar os cavalos. 50% de XP de montaria. Fiquem atentos aí a essa parada. Desconto na categoria. 30% de desconto em todos os produtos da categoria de equipamento de cavalo. Estão dando uma bonificada grande na parte de equipamento de cavalo. Também tá rolando uma venda por tempo limitado. Uma caixa de prêmio triplo aí. Caixa de prêmio triplo. 1.540 pérolas. 63% off. Dos três trajes aí ainda. Vem uma lominguante, pergaminho de aumento de chance. E um cupom de 10% de desconto. Então, isso aqui é muito bom. Principalmente que é pra quem já bota pérola. Pra quem vende traje. Esse pacotezinho é muito bom. Principalmente se você vai comprar mais de um dele. Você consegue comprar ele. E depois aplicar o desconto no próximo. Ainda dá um desconto mais ainda. Então, muito top. Fiquem atentos que provavelmente vai rolar mais venda de traje essa semana. Pacote de treinamento dedicado. 5 cupons de modificação de montaria. 100 pedras crons. Aqui tem os itens pra despertar o cavalo, né? Seja ele pra Diné. Que no caso é o Unicórnio. Pra Doom. Ou pra Pegasus. Você escolhe aí o que você quer. Nota de entrega imperial de treinamento. Elixir do avanço gigantesco. Que também dá, basicamente, bonificação na montaria. E o pergaminho de obtenção de XP de habilidade de cavalo, tá? Tem também o pacote nível 2. Que basicamente é o pacote nível 1 turbinado. Um é 405 pérolas. E o outro é 1438 pérolas. A diferença de um pra outro é que a quantidade de itens, beleza? Mas os itens são iguais, basicamente. Rede de treinamento Hatai. 518 pérolas. Vem dois Hatai, que são os pets. 5 cupons de modificação de habilidade de montaria. Elixir do avanço gigantesco. Pergaminho de obtenção de cavalo. Um cuponzinho de 10%. O Hatai, ele é um pet clássico. E GG. 518 pérolas. Só dá ali. Pacote de cupom de modificação de habilidade de montaria. 360 pérolas. Vem nove cupons. E três pacotes raros de potencial de cavalo. Além disso, vem um cupom de modificação de habilidade de montaria. Um mais um. Por 60 pérolas. Então, vocês compram dois por 60 pérolas. Ficou um pouco mais barato. Cupom de treinamento de habilidade de montaria também. Por 50 pérolas. Metade do preço. E outra coisa que chegou. Que é o inventário de viagem de Clorince. Se você ainda não tem esse item aqui, mano. Tenha. 580 pérolas. Ele adiciona 16 espaços. Tudo que você coloca dentro dele. Seja o seu set. Ele pode ser jogado tudo de uma vez só. 16 espaços em um local só. Ou seja, quando você vai transferir um item. Na empregada. Você pode jogar, por exemplo. O que eu faço normalmente. Eu estou em ilha. E os mesmos itens de life skill. São do meu char que faz navegação. E do meu char que faz coleta. Então, eu pego do meu char que faz navegação. Jogo tudo no Clorince. Jogo em velha. E em velha eu pego. Todos os 16 itens. Easy, peasy, rapidão. Então, é uma maleta muito, muito funcional. Esse inventário de viagem de Clorince. Compre que vale muito a pena. E não está disponível sempre. Tá? Então, é bem difícil aqui de vir. Passa de tempos em tempos para vir. Desconto semanal de traje. Que no caso aqui é o Conjunto Prêmio Arma e Traje do Dragão da Nuvem. 616 pérolas. 20% off. Temos os produtos semanais de sempre. Também temos os 30% off aí do treinamento, aprimoramento e vida. Beleza? Então, é bem tranquilo aí. Basicamente as mesmas coisas das semanas anteriores. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o like. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Ativa as notificações para não perder nada. E me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aqui. É isso. Valeu. Falou. Até a próxima. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho